Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos à parte 2 do vídeo onde eu reajo aos meus comentários bem, bem, bem antigos de algumas séries. Se você perdeu a parte 1 desse vídeo, que já saiu há bastante tempo, clique aí nos cards, que eu fiz um vídeo especial reagindo a todos os meus comentários sobre The Vampire Diaries, comentários que eu fazia assim na época que a série tava no ar. Pra você que não tá entendendo, eu vou te explicar. Eu basicamente tenho inscrição em um site chamado Banco de Séries desde 2012, alguma coisa assim, já tem bastante tempo, eu era só uma adolescente. Nesse site a gente pode marcar aí os episódios das séries que a gente já viu, dar nota, comentar, só não dá pra assistir, tá? Antes que me perguntem. E aí, eles têm um linkzinho onde você pode ver todos os comentários que você já fez sobre aquela determinada série. E é exatamente isso que a gente vai fazer, porque eu não faço a menor ideia das coisas que eu falei. Tem comentários aqui de 2014, gente. Vocês acham que eu vou lembrar de fato o que eu escrevi? Com certeza não. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente daquele outro vídeo, pois eu escolhi duas séries pra poder reagir aos meus comentários. Então, vamos ver os comentários que eu fiz sobre The Originals e também sobre a série Grey's Anatomy. Eu resolvi escolher duas séries aí, porque tem séries que eu não comentei tanto, tem episódios que eu não comentei, tem, assim, uma diferença gigantesca. Às vezes, eu falei da segunda temporada e aí o último comentário que eu fui fazer foi da quinta temporada, sabe? Porque eu não comentava tanto e hoje em dia também eu não comento muito. Estou arrependida, porque se eu soubesse que um dia eu teria um canal no YouTube e ia fazer esse tipo de vídeo, eu teria comentado mais. Mas enfim, eu acho que já deu pra entender, né? Chega de conversa e bora pro vídeo de hoje. Ai, tô preocupada. Então, bora começar com The Originals. O primeiro comentário que eu fiz foi sobre a primeira temporada, no episódio 11, que eu falei a Celeste sambou na cara de todo mundo. Quem é Celeste? Gente, eu não lembro quem é Celeste. Deixa eu procurar. Calma. The Originals Celeste. Seis horas e meia depois. Tá, eu lembrei. A Carol vai colocar a foto aí da Celeste pra vocês. Aí, tá vendo? O próximo episódio que eu comentei já foi lá da segunda temporada de The Originals. Então, na primeira eu não comentei muito. Mas vamos lá. Ai, que saudade dessa série. Eu tô com saudade hoje em dia também. Que isso? Klaus e esse sotaque. Elagia sambando como sempre. Por que eu falava sambando? Que coisa! E esse final, minha gente, reunião de família? What the fuck? Começou maravilhosamente bem. Pois é, né? The Originals sempre com muitos elogios por aqui. Qual dos nossos pais nós mataremos primeiro? Eita! Essa série tá demais. Que pais, gente? Isso foi sobre o segundo episódio da segunda temporada. E eu já vi que tem muita coisa que eu não lembro, apesar de ter reassistido The Originals aí há pouco tempo. Olha só. Que série é essa? Eu falava um palavrão, hein? Eu, hein? Não me conformo com a baixa audiência. Nada de trocar elagio de corpo. Faz favor. Nossa, eu ficava muito puta da vida. Quando The Originals não tinha audiência boa. Eu sempre ficava preocupada, falando Ai, ela vai ser cancelada. Como assim? Eu acho absurdo. Uma série como The Originals não tinha audiência boa. Vocês não sabem apreciar uma série boa, entendeu? Quero a Rebecca pra completar a família já. Putz, era aquela fase que a Rebecca, ela tava longe. Ela estava distante. Eu sempre amei a minha vampirinha original. Odeio essa fase aí de The Originals que não tem muita Rebecca. Que ódio. Que episódio foi esse, meu Deus? Tô sem ar. Já tô sentindo que a Freya vai querer se vingar do Klaus por ter matado o Michael. Sai daí, viado. Que ninguém mexe com o meu Klaus. Eu falo isso até hoje, cara. E sim, partiu meu coração ele chorando. É, quando o Klaus chorava o negócio era preocupante. E só pra vocês saberem, eu nunca falei sobre isso, acredito eu. Mas quando ela entrou na série, eu não era a maior fã da Freya. E hoje eu sou assim, Freya, rainha perfeita, incrível. Por isso que eu sempre falo que a gente tem o direito de mudar de opinião, gente. E tá tudo bem. Não é porque você odeia um personagem lá na primeira temporada que você vai ter que odiar ele pra sempre. Não é assim que funciona a vida. Burros demais. Será que só o Klaus pensa nessa série? Eles estão fazendo tudo que a Dália quer. Klaus, né, queridos? Ícone. Klaus sempre inteligente. Klaus sempre maravilhoso e impecável. Ok, já podem matar o Jackson. A hora dele já passou. Eu odeio o Jackson. Eu continuo odiando o Jackson. E eu odiava naquela época, hein? 2015, 2021. Sigo odiando o Jackson. E me questionando por que ele passou tanto tempo assim vivo em The Originals. A Hailey me irrita profundamente. O Jackson já poderia morrer. Como assim eu tava irritada com a Hailey? Hailey, rainha, Aline. Por que você estava irritada com a Hailey? Preciso rever esse episódio. Segundo episódio da terceira temporada. Eu, hein? Quero a Rebecca em todos os episódios pra ontem. Como vocês notaram, né? A minha maior reclamação em The Originals era em relação à ausência da Rebecca mesmo. Já tava na hora de alguém matar o Jackson, né? Desculpa, amigos. Ah, cara. Passou da hora. O Jackson, ele é insuportável. Eu tenho a minha lista aí de personagens do universo de David Peredaris que eu odeio. E pode ter certeza que o Jackson está no top 5. Junto com o Matt e o Vincent. E assim vai. Só eu que não tô gostando da Kemi Vampira. Tá mais chata do que o normal. Ih, polêmica. Hum, ai, Aline. Ai, ai. Não quero comentar sobre isso. Próximo. Davi na sua que... Espero que a sua morte seja lenta e dolorosa. Ninguém mexe com o Klaus ridícula. Eu sabia. Com certeza. É sobre aquele episódio que a Davina, ela... Ela faz aquele feitiço lá e ela desvincula o Klaus dos seus vampiros, sabe? Eu odiava a Davina. Gente, desculpa. Mas assim, pra mim, por ser muito cadelinha dos Michelson, qualquer personagem que mexesse com eles, que fizesse mal pra eles, eu ia odiar em algum momento. Independente de quem fosse. Meu Deus, o Finn voltou. Essa treta vai ser louca. Ih, nem foi. O Finn é também pior, pior, pior original. Qual a utilidade do Lucian e da Davina? Alguém pode me explicar? Alguém aí pode me explicar? Só porque tava começando a gostar do Finn. Ô, minha filha, você decide. Você gosta do Finn ou você não gosta do Finn. Ao invés de morder ele, o Lucian poderia ter mordido o Matt, né? Sei lá, só acho. O que o Matt tem com isso? Meu Deus. Desde 2016, eu estou falando do Matt. Socorro, melhor meme. Odeio o Matt. O Matt é insuportável. Melhor meme. Lucian e Aurora, piores vilões. Matem logo. E levem a Kemi junto. Obrigada. Por que, Aline? Por quê? Não posso fingir que não fiquei feliz por ter perdido a Davina e a Kemi em um episódio só. Ai, meu Deus. Sei que provavelmente elas vão voltar. Mas estou feliz. Gente, desculpa. Quando elas morreram na época, eu comemorei muito. Eu não entendia a utilidade da Kemi na série. Eu tinha um certo ranço. Principalmente quando os fãs começaram a me xingar. Eu comecei a ter mais raiva da personagem por culpa dos fãs dela. Entendeu? E aí, depois que eu revi The Originals, não vou mentir aqui e falar que eu morro de amores pela Kemi. Mas eu não tenho a implicância que eu tinha antigamente. Assim como a Davina também não. Ainda não gosto da Davina. Tanto assim, não acho ela tão... Que nem a galera fala. Porque ela mexe com os Michaelson e eu fico puta. Porém, não sei se foi ali porque foi a primeira vez que eu assisti. E é muito legal fazer isso. Inclusive, assistir as séries mais de uma vez. Porque muitas vezes a gente acaba tendo uma percepção totalmente diferente aí dos acontecimentos, viu? Marcel, eu quero que a sua morte seja lenta e dolorosa. Muito dolorosa. E eu era rancorosa, né? Rimei. Ai, gente. Olha que louco. Da terceira temporada, eu já pulei para a quinta temporada. Não comentei nada sobre a quarta e nem sobre a quinta inteira. Que pena. Nessa época, eu acho que eu já tinha parado de comentar. Mas aí, eu só comentei sobre o último episódio da série. E eu falei Julie Plec e a sua mania de fazer séries incríveis no começo e cagar. No final. E agora, infelizmente, já que acabaram os comentários sobre The Originals. Bora fazer comentários sobre Grey's Anatomy. Se você não assistiu a série, eu preciso deixar claro que com certeza tem spoiler, gente. Então, acorda para a vida de vocês. Nossa, o primeiro comentário que eu fiz foi sobre a quinta temporada. Depois, só pulei para a décima temporada. Socorro. Passam anos e eu ainda não esqueço desse episódio. Ah, provavelmente foi algum episódio que eu revi na época e aí eu voltei para comentar. Isso também rola. Grey's Anatomy está me dando sono. Finalmente um episódio bom nessa temporada. Mas, meu Deus, eu não me decidia. Um episódio antes desse, eu estava falando que o negócio estava me dando sono. E depois, já fala que foi bom. Tudo que eu queria que acontecesse em um episódio só. O Ross levando o que merece. Quem é Ross? Miranda e Ben. Kali, Arizona Felizes e J-Pro. Aquelas internas são um bando de vadias sem comentários. Nossa, gente, que as... As internas! Eu odiava a Joan! Primeiro episódio sem a Yang. Já fez uma puta falta e continua fazendo. Senti falta das cenas de Jackson e April juntos. Mas... E já odiei essa tal de Maggie, irmã da Meredith. Ih! Começou o xingamento, hein? Hello! Mil vezes, Alex, que faz muita falta também. Continua fazendo, viu? A Lini aí do passado nem sabia que um dia Alex ia aparecer como fantasma em uma praia. Alex e Meredith, a coisa mais fofa. Cara, como eu amo Grace. Passa os anos, mas nunca fica maçante. Sendo que... Alguns episódios atrás, eu estava falando que estava me dando sono. Não. Eu não gostei desse episódio baseado na Maggie. E também não gostei de terem excluído Jackson e April do episódio. A Lini sofrendo por J-Prill desde 2014. Juro que eu fiquei de queixo caído com esse final. Esperava que a Arizona terminasse tudo, mas a Kali jamais. Nossa, o final de Calzona. Certe... Nossa, o final de Calzona. Gente do céu, dói até hoje. Então, Shundanaz ataca novamente. Murder. J-Prill. Calzona. Ai meu Deus, Christina. Nossa, o que aconteceu nesse episódio? Oitavo episódio da décima primeira temporada. Não vou lembrar. Não. Eu ainda não gosto da Pierce. Posso estar morrendo de raiva do Derek. Mas qual é? Eu não quero que seu personagem seja morto. Também não quero murder separados. Qual é? Foi tão difícil chegar aqui pra acabar desse jeito. Não aceito isso, dona Shonda. Eu lembro exatamente desse sentimento. Que foi naquela época que o Derek sumiu. E aí começou a rolar os boatos na internet. Que o Derek ia morrer na série. Até então a gente já sabia que o Patrick ia sair de Grey's Anatomy. Mas a gente não sabia o que ia acontecer com o Derek. Então tinha as teorias. Que ele traiu a Grey. E todo esse tipo de coisa. E eu tinha muito sentimento que de fato ele ia morrer. Que ele não ia passar dessa. Que foi o que aconteceu, né? Depois de tiroteio, bombas, queda de avião. Não posso acreditar que acabou pro Derek. Ai, gente. Por quê? Olha só. Esse negócio foi em 2015. Nessa época não tinha essa moda de hoje em dia que é odiar o Derek. E eu costumo falar bastante pra vocês aqui. Que tem personagens antigos que hoje em dia a galera adora odiar. Que a galera começa a ficar naquele ódio ali. Naquele hate. Uma loucura. Eu sei que sim, muitas coisas que ele faz é extremamente problemático. Porém, eu sempre digo que o Derek foi um personagem extremamente importante pra história de Grey's Anatomy. Assim, o cara ficou por muito, 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 muito tempo. Muitos anos. Então, não tem como falar que ele foi um personagem inútil. Um personagem, nossa, horrível. Que não fez nada. Não. Grey's Anatomy é uma série que mostra de fato personagens que são humanos. Personagens que erram. Personagens que acertam. Quando o Derek chegava e falava o Eu já sofria muito. Então, eu não vou ser hipócrita e chegar aqui porque todo mundo odeia ele e falar Eu odeio o Derek. Porque eu não odeio o Derek. Desculpa. Se você odeia, também tá tudo bem, viu? Cada um com o seu gosto. Mas também não vem me encher o saco porque eu gosto dele, não. Porque o gosto é meu. Eu, hein? Joe. Ai. Ai, é da Joe. Ai, gente, é da Joe. Ai, eu não quero ler. Ai, eu não quero ler. Ai, é da Joe. Ai, é minha personagem preferida. E eu vou ver eu falando mal dela. Joe, me desculpa, fofa. Mas você... Você nunca vai chegar aos pés da Izzy. E nunca vai ter o que ela teve com o Alex. Parece que o mundo girou, não é mesmo? Porque agora eu tô puta porque o Alex, ele voltou com a Izzy e deixou a Joe. Não, a Joe, ela nunca vai ter o que o Alex teve com a Izzy. Porque ela teve melhor. Na minha opinião, claro. Gente, a Lini do passado você não sabia de nada. A Lini de 2015, você é uma safada. Todas as séries deveriam aprender com o Grace, que depois de tantos anos ainda não perde a qualidade. Cacete, que episódio não perde a qualidade, a Lini? Tenho certeza que não perde a qualidade. Sean Dachio, que já passou da hora de matar a Joe. Não! Meu Deus! Não! Não, não, não. A Lini, sua cachorra sem vergonha de 2015, você é insuportável. Não! Eu não sabia o que eu tava fazendo, gente. Me desculpa. Ai, que dor. Se a April morrer, eu vou atacar. Relaxa, minha filha. Relaxa. A Lini de 2016, pois o futuro da April é maravilhoso. Já passou da hora da Joe sair da série. Beijo só... Não, não, não. Não, não, não. Não consigo engolir Joe e Maggie. Pelo amor de Deus! Mas eu era insuportável. Eu tô triste porque... Joe, desculpa. Joe, eu te amo. Você tem meu coração. Você é a minha personagem preferida. Depois que a April saiu, ok? Eu te amo. São personagens que se sumissem, não ia fazer um pingo de falta. Ia sim, a Lini. Apesar de muito errado que o Alex fez, tudo podia ter evitado com uma simples... Ah, eu não quero ver eu falando mal da Maggie, da Joe, não. Passa. Não tô sabendo lidar com esse sofrimento do Alex. Não tô sabendo lidar com essa fofura de J.Prow. E não tô sabendo lidar com essa chatice de Maggie. Quando a Joe vai sair da série mesmo? Passou da hora. A Lini, nunca. Ela não vai sair. Meu J.Prow tá vivo! Sim, está mais vivo do que nunca. Depois disso vai dar uma leve morrida. Depois vai voltar, porque, né? Ai, gente. Fico muito feliz com o J.Prow. Fico muito feliz quando eu lembro que os dois agora estão felizes. E J.Prow foi Endgame. Aleluia, amém, glória a Deus. Deus é bom na minha vida todo dia. Mais uma vez, a gente vê aqui uma diferença gigantesca de um comentário para o outro. Esse episódio foi emocionante em todos os sentidos. Depois eu falo, eu odeio esse episódio com todas as minhas forças. Não sou muito fã dela, mas, poxa, fiquei com dó da Maggie, viu? Nada dá certo pra coitada, pelo amor de Deus. Viu? Eu tenho um bom coração, pelo menos. Pelo menos eu tinha dó da Maggie. Tava me sentindo mal pelo Nicole, até ele ser um grande babaca no final. O Nicole, ele, de fato, é um personagem insuportável em vários momentos. E eu odeio esse homem. Parabéns, Krista, por estragar uma das melhores evoluções de Grey's Anatomy. Tá feliz? Eu não preciso nem ver a foto. E eu já sei que é sobre a saída do Alex, que eu nunca me conformei. Nunca vou me conformar. Não adianta vocês vim com... Mas ele, a Iz e o cacete estragaram a história do Alex, estragaram a história da minha Jo, perfeita e maravilhosa. Desconsiderem tudo que eu falei aqui em anos passados. Eu não sabia o que eu estava fazendo, ok? Pra vocês terem noção, olha a nota que eu dei para esse episódio. Só não dei menos, porque no aplicativo aí no site não dá pra dar menos. É ridículo, gente, até hoje. Eu gravei um vídeo abrindo todo o meu coração e explicando detalhe por detalhe por que que eu não gostei da saída do Alex, como aconteceu. E por que a melhor saída seria matar o personagem. Então, se você não viu, clique nos cards. O vídeo tá meio antigo, foi bem na época que saiu aí a saída dele. Mas a minha opinião prevalece e tudo que eu disse naquele vídeo eu ainda sinto. A gente teve a 17ª temporada, que eu não comentei absolutamente nada no site. Eu vou tentar comentar mais aí, conforme eu for assistindo os episódios. Quem sabe daqui a um tempo eu faça esse tipo de vídeo, não é mesmo? Mas e você? Conta pra mim. Você gostou aí deste quadro? Não dá pra continuar por muito tempo, porque eu dependo dos meus próprios comentários antigos, né? Então, enquanto tiver série com comentários, eu farei esse vídeo. E aí, depois que acabar, não tem mais o que fazer, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like maroto aí, que me ajuda e muito. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Eu amo a Jo, hein? Não fala mal da Jo pra mim. Eu tô puta comigo mesmo, gente. Ai, tchau! E aí, tchau!